Anotece Lá Fora Anotece Lá Fora Não há razão para não ser feliz, mas pra ser feliz Precisa de uma razão e o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração não há razão para não ser feliz Precisa de uma razão e o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Anda, conhece lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir, quando tento escapar, eu chego ainda mais perto O meu subconsciente não vai atrás do teu corpo Eu vou viajando horas, quanto tempo demora, eu queria ficar louco Eu só não sei mais nada, aceito esse amor Eu só não sei mais nada, sem ele eu fico mal Por quê? Não há razões para não ser feliz Não há razão para não ser feliz Precisa de uma razão e o motivo é você O fantasma do meu coração O fantasma do meu coração O fantasma do meu coração O fantasma do meu coração